E o João Vítor Nonato de Souza, de 21 anos, ganhou a liberdade. Hoje nós estamos aqui na casa dele pra falar com ele, pra entender tudo o que aconteceu. João Vítor, a primeira coisa que eu preciso te falar, você sabia que era tão querido assim por familiares e amigos? Rapaz, no momento não, tipo assim, sabia um pouco. Mas aí quando eu saí, que eu vi todo mundo mesmo, aí eu vi, percebi. Foram cinco dias lá dentro, qual foi o momento mais tenso pra você? Ah, foi no dia que eu cheguei. Porque nunca tinha passado por isso, né? Primeira vez, fica ruim. Fazer sofrimento, é ruim. Não era isso que você queria? Não, nunca. Nunca planejou? Já, nunca. E você não tem nenhuma passagem pela polícia? Não tenho. Você se sentiu injustiçado, obviamente, né? Mas como é que foi isso? Ó, é ruim, né? Você tá numa situação que você não fez nada. E tá pagando por uma coisa que não foi você. Entendeu? Pelo tempo que eu trabalho, pela criação que eu tenho, pelas coisas que eu já... Tipo assim, pela criação que eu já passei, sabe? Meus pais sempre me ensinando a fazer o certo, o correto. E do nada eu tá num lugar, me pagando por uma coisa que eu não fiz. Você acha que você foi vítima de racismo? Ah, de racismo, de tudo. Você acha que a sua cor influenciou? De mais da conta. Se você fosse branco, você acha que você seria mais respeitado? Tinha. Eles não tinham, acho que eles tinham ouvido mais, entendeu? Eu gritava lá falando com eles, tipo assim, gritava falando que eu era inocente e tal, e eles nem tinham, nem dava moral. A gente refez praticamente todos os seus passos naquele sábado. Por volta de 12h20 da tarde, você vai até uma distribuidora de bebidas, que fica próximo ao local onde você trabalha. Você está usando um chapéu praiano, uma blusa cinza, uma bermuda rosada, né? Com as listras cor de rosa. E você volta ao seu trabalho naquele momento, e trabalha mais um pouco. Isso. Aquela, eu fui comprar o refrigerante, aí voltei, trabalhei, e aproveitei uma carona que eu pedi pro meu patrão pra ele me deixar no local. Então, seu patrão, ele que te levou pra uma segunda distribuidora de bebidas, afinal, já tinha terminado o expediente? Sim, já tinha acabado o serviço, aí ele tava indo embora, como é a rota dele, né? Aí eu pedi uma carona pra ele, eu falei, tem como você me dar a carona? Ele falou assim, tem. Aí foi onde ele me deixou lá. A vítima, que teve o carro roubado por três suspeitos, né? Por três ladrões. Aí a irmã dele é a que te identificou? Isso, foi. Aí ela veio, nós tava sentado na distribuidora, ela chegou, ficou me olhando, e foi pro outro lado da rua. Aí a viatura desceu, depois subiu. Aí quando ela subiu, eles me chamaram. Já veio com a irmã na mão e me chamando, vem cá. Aí foi onde eu levantei já com a mão na cabeça. E eles te explicaram por que você tava sendo preso? Não, me explicaram, tipo assim, só falaram que ia me levar pra ver. Como é que você reagiu quando você descobriu que, apesar de ter ganhado a liberdade, teria que continuar usando, né? Teria que passar a usar a tornozeleira eletrônica, te monitorando, colocando algumas regras sobre você. O que que você sentiu nesse momento? Uai, foi um momento de alegria, né? E de tristeza depois, que eu vou ter pegado. Aí veio a tristeza de novo, né? Porque agora eu não vou poder trabalhar, só ficar dentro de casa. Brenda, você era mais desesperada. Como é que tá seu coração agora? Um pouco aliviada, né? Ele tá aqui com nós, pertinho da gente agora. E essa é a emoção. Como irmã, família, lá no fundo ninguém tá tão feliz assim, né? Exatamente, né? É criminoso, pra eles é criminoso ainda. Pra sociedade também vai ser, né? Quem não conhece, quem não sabe do caso. E dificuldade, né? Pra trabalhar agora. E vocês querem que arquivem, então, esse processo? Isso, o nosso centro é ele, é 100%, né? Porque ele já tá mais que comprovado nas imagens, que não é ele, não tem nada a ver. Todo mundo que nem chegou a ver ele, fala, sabe que não conhece ele pessoalmente, fala que não tem nada a ver, gente. Vocês vão recorrer, tentar arquivar esse processo? O que que vocês vão fazer? Uai, correr atrás, né? Pra ele poder tirar essa tornozeleira. Porque ele não é criminoso, né? Ele não fez isso. Então, por que que o inocente vai usar isso, gente? A dificuldade que ele vai ter pra arrumar um serviço, né? Isso não existe. Mas agora é vida nova aqui pra essa família. Eu sei que vocês já abraçaram muito o irmão de vocês, como eu não posso fazer isso. Abrace ele por nós, que tem muita gente querendo fazer isso com esse rapaz trabalhador, né? Injustiçado. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, porque ó, a pulseirinha não pertence a ele, não. Então, vamos lá.